Olá amigos, olá amigas, olá chavalas e chavalas, que passa gamers, espero que esteja tudo bem com vós outros, já sabe, ser feliz e bem venido aqui ao canal. E oi, como estamos em fevereiro, não se pode sembrar nada mais que algodão, pense que se quer sembrar outras coisas, tem-se que desativar as temporadas, eu como estou jogando em temporada para a temporada completa, o que é mais realista, me dava aqui no mapa o início que ia a nevar em fevereiro, nós simplesmente apanhámos gelo, barras de temperaturas, resto, mas nada, estamos em fevereiro, vamos também provar uma nova sembradora, sembradora não, plantadora, já quitei as pedras, e vamos sembrar neste terreno, não necessita cal, aqui vamos sembrar, sembrar não, plantar no botão, vamos sembrar aqui, aqui, está perfeito, já temos aqui a vaqueria, vamos contratar aqui o ajudante, enviá-lo aqui, enquanto compramos a maquinaria, agora vá, e nós vamos comprando que vamos a plantadora, vamos comprar uma plantadora, teremos várias plantadoras, e teremos aqui uma plantadora nova que eu quero provar com os outros, aqui está, 15, 36, 65 bloodgrave, tem um alcance de 12 metros, e não sei se estamos como mínimo atrasando os cavalhos, como mínimo, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver como é que trabalhamos com oelha, compramos, 12 metros, 18 km hora, dá para sembrar maíz, girassol, avas de soja, remolacha, e algodão, nós vamos plantar, algo de tom, bem aqui o colega está, muito lento, para que te funcione bem, em Playstation, pelo menos, como está aparecendo a mim, é se que desative-se o tráfico, está nos ajudando, pensando em mim, que é que o coloquei há um pouco, mas já podemos desligar-lo, tem modo de transporte, vamos carregar, aqui, tem aqui semelhas, desde que tu te aproximas, das semelhas, da palé, tem aqui estas palés bem explodidas, há também um modo de potes, semelhas, já não é, já não são semelhas, já não são semelhas, uma vez a bono, é bono sólido, é bono sólido, é bono sólido, vou evitar sair daqui, comprar, agora vem, doce, vamos comprar, doce, qual é, a semelha, é bono, é bono, então, espere, creio que tem que lá, e, são semelhas, estas são semelhas, semelhas são, aí, abro a etapa, tem que abrir 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 a etapa, A outra palé que está aí, é de cal, esta-se cal. E rellenamos L3, para rellenar L3, vamos lá então para o nosso terreno, a ver que tal, são 12 metros este arado, já comentei, vamos aproveitar já que estamos em ruta, um saludo especial aí para os nossos subscritores. Luiz Itovar, João Garcia, Martim, o que passou aqui? O que passou aqui? Encontramos-me na piedra ou o quê? Anaia Nunes, Aline, Guilherme Oriana, para todo mundo, especialmente para ti que estás por aí. Bem, como é que vamos abrir? Deixa eu ver... Sí, é rotativo. Abre... Ah, está muito bem. Agora tenho que baixar. Para trás, no? Ah, para adelante. Está completa. Vamos eliminar aqui a primeira. Agora bem, baixamos. Cambiamos semelha a... Algo de dom. E agora... Tiremos que ligar em... Sempre a dom. E aí estamos. Derrão nas hileiras. Itas. Vemos também... Como vamos sembrar nós outros. Então... Azeite. Anda rápido. Rápida. Esta semelhadora. Me gosta. Aquece a cada um um pouquinho. Para uns magos ajudantes. E eu também. Muito normal. Este desnormal. Agora bem, vamos ao rio. Vamos ao rio. Vamos ao rio. Não vamos ao rio. Levantamos e cambiamos. Ele... Ai, deixa-me girar um pouco. Teremos um espaço aqui até. E agora em passamos. Teremos que meter-nos. Aí. Na. Parte. Da. Ilheira. Que marcamos. Um pouco mais para trás. Aqui para marcarmos o viento. Para dar o alto botão aí. Agora vamos a bajar. E aqui para marcarmos o viento. E aqui. Não queria ir, queria ir direita. Mas já podemos dar-lhe canha. às 8.9 horas. Na balançembre. Se viremos que temos aí. Marcando o surco, é melhor marcarmos o surco, me gusta, levantamos, para o outro lado e volvemos a barrar, já podemos dar uma nova canha, vamos ter que abonar já que esta sembradora não tem abono automático, não lhe é já abono. Estão me vivendo, me gusta muito aquele Farming Simulator 22, um pouco mais do que o Farming Simulator 19, um pouquinho. Estás jogando o Farming Simulator 19 também, não te preocupes. As diferencias, todavia, não são. É mais realista, é mais complicado, tem que ser, tem que ser um pouco mais complicado. Passar aqui para o micro, não sei qual o que é. O que é que está faltando? O marcador de surcos, com o marcador de surcos podemos ir para dentro. O marcador de surcos, se virem, está aí marcando. Olha, estamos sembrando, há pedras, estamos levantando pedra. Não há tanta quantidade como anterior. Assim, as pedras são opcional também. Esta é uma missão que é opcional, não. Pode-se ativar também, como há temporadas. Vamos ativar e ativar. Teremos um vídeo no canal. Temos um vídeo no canal. Este é o único produto que podemos plantar em fevereiro. Março. Já podemos plantar mais produtos. Mas, agora em fevereiro, só podemos plantar algum dom. Para o surco. E, creio que, com mais uma passagem, para outra margem. Quedamos completos. Ou não? Aqui que estou um pouco mal hecho. Não vim aqui bem alinhado. Não há venido bem alinhado. Muito atrás. Muito atrás. Estava aí. Estava aí com... Muito lento aí. Mas atrás ao fundo não passa nada. Como vamos zerar aquele campo. A hora já não necessitámos de... A hora já não necessitámos de... A luz. Depois do surco já. Creio que não. Teremos todos os metros. A luz. 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 ou não. Bem, para o algodão, as piedras não vai danificar as máquinas, já que agora temos que desacoplar de novo, já plantamos. E já podemos ir para a caça, esta é a máquina de piedras, que tenho, está a 100%, vamos aprovechar, já que estamos aqui, descarregá-la, creio que não, ou sim. Sim, vamos aqui à nossa granja. Já sabéis que temos um sorteio ativo, também faremos o Simulator 22. Aqui estou deixando as piedras. Aqui já vemos algo com olhos, mas por isso que nós temos aqui. Vamos ir por aqui também, desde que não pisamos o campo. Vamos fazer um pouco de responsabilidade. Não pisar aqui o campo. Oi! Vamos continuar aqui, vamos ajudar, para quitar as pedras. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou lá. Agora é meu. É meu. Fica muito bom. 0%. Esta zona aqui não tem piedras. Mas... Vai pegar algumas. Não vai ser 100%. Não. Não vamos tirar piedras. Mas agora vamos ver aqui. Onde temos a zona das piedras. Aqui. Ativar e bajar. Aqui há piedras. Não comeu as piedras. Já não tem piedras. Já não tem piedras. Ainda vamos andar aqui. A estropear. Há para casa também. Bem amigos então. Isto é tudo por hoje. Tu podes se encontrar. Em febreiro. Em febreiro. Is all good go. Um saludo então para todos. Um saludo tão especial para todos. Não se bem eu sinto felizes. Comigo que partizes. Hehehe. Bem. E nos vamos. Para o mais desesperado. Que eu os coloquei todos aqui. Para o ciclo aí. Vamos ver se. Passamos em as. As corridas de trabalhos. Da próxima então. Amigos. Vamos. Deixa-me ir a correr. O vizinho. Que está aí. Não vamos deixar aí. A plantadora. Para entrar no meio. Entrar no meio. Entrar no meio. Bem então. Xô. Xô. Aibai. A rainha no meio. Eu não tinha. Pois parece aqui. Essa nova sembradora. De farming simulator. 22. Nova sembradora. Não. Nova plantadora. Nova plantadora. Ta próxima. Amigos. Xô. 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 Bye. Vai. Foi. � aorre maior. Aparcar aparcar aparcar. Aparcar aparcar. Aparcar aparcar. Estou a quedar aqui. Com outro. OUDEMIR. OUDEMIR DETRÂSE. OUDEMIR. E depois sair. Essa é uma boa eleição para ficar mais justo, rosto, rosto, rostito. Bem, amigos, então, chau, chau, bye, 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 bye.